Aí também foi um bocado abaixo da minha parte. Mas honestamente vocês tem DPS para esta merda. Se tem DPS para pôr 2 gajos de 30% o ambas a 2 e 4, antes disto ser o caos completo... Sim, mas a gara... Mas a gara não estava, percebes? A gara estava a 30. E a gara ficou a 2, ou a 4%, desculpa. Outra coisa, Killer Bolt, sem dúvida estás nas torres. Com focos, sai torre que cagas. Estava a que levar as torres e mandar aqueles shots na gaja. Pronto, porque 4 gajos nas torres chega. As torres estavam controladas, pensou? Sim, não achei muito mal para casa. Outra situação... É, o grupo 2 está nas torres. Grupo 2, vocês têm uma série de trabalhos. Mas pronto. Outra situação... Outra situação... Esta é para o Malzar... 7 stacks no debuff, não, meu. As torres dão-te um... Levas-te 7 tiros das torres. Não, só porque... Não, só porque... Porque ela... Mal o seu respawn estava mesmo ao pé dela. Ela mal o revou uma vez, veio logo com eles todos. Ok. É tipo isto tanto. A gaja vai na tua direção naquela parte e passa-te. Forge. Blinca. Oh caralho. Passa-te oh caralho, porque ela vai pôr lá a torre. O Alter Time não tira o debuff. Imagina, antes de ele pôr as torres, ele esteja logo ao Alter Time. E para caso toque mal... Ele tem Ice Lockers. Agora, gente. Agora, gente. Esta merda cai hoje. Só me pergunta. Quando a gente matar uma, as outras não ganham buffs? Ficam em vez? Não, não. O buff é quando chegam a 20% ficam a sair de energia. Já é o caos que chega. Não achas? Quanto mais quem mora a matar... Mas sei lá. Isto é muito louco, mano. Eles são os rays de... dos... dos enrages. Elas têm o e-rage dos enrages. Aumentar 10 de dano a cada 20 segundos. Pô, eu sei. Pronto. Já perdemos o tapete de morte. Já é. Um conselho. Abre os olhos. Ponha o que tens Deadly Boss Mods e... Quigs. Ou uma merda qualquer. Abre a pestana, p***. Não há... não há collision neste jogo. Rapidify vai... Rapidify... 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 Meu mamião. O Tiveron X. Ok? Tipo... Abre a pestana, zé. Porque... Tudo bem que a gente não está o iPad dessas merdas. Mas é muito dano que tu poupas ao Pips, meu. Mas é muito dano. Mas é muito dano a magia. E mais nozillers. Pode ser feito tranquilamente até 20% a fight. Ok. Vamos lá. Vem. Vem a gage. Vem a gage. Vem a gage. O que é que é essa candidata? Era esta. Eu acho que já está a fazer Blood Rachel, é gage. É no Hacks. Vocês puxaram as 4 caraças? Nós não puxamos. Não puxamos. Foi alguém que puxou um range de drogas. Foi um... foi um Dead. Foi o Army of the Dead. O que é isso? Bem, de qualquer maneira está controlado. Ninguém morreu. Ok. Tranquilo. Blood Rachel. Malsar. Bem julgado. Se o senhor... é mesmo isso. Malsar. Malsar. Tá tranquilo. É só gage. Oh f... Não. Isso. Que puta. E depois já se começa a mexer. Foda-se. Olha, está jeitinho. Está bem? Blood Rachel. Estou mal a usar. Peguei grupo 4. Podem ir. Podem se virar a Sorca, se a favor. Passam as bombas. No fuck up, se a favor. Passam as bombas. Passam as bombas. Passam as bombas. Vem para a bomba. Para o caveiro. Ser lag. Vem para a bomba. Já foi deixada. Troca. Eu não gostei de hoje. Pode, 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 mande-se, mande-se agora, 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 agora. E aí, vamos, Jorge? Mesmo assim é bom, se mandarem-se agora é bom, só tem estas bombas. Ele faz a segunda wave, nice. Mh-hm. Love, Rachel. Love, Rachel. Mh-hm. Onde está a palavra, já que é uma merda, lol? Eu deixo todos ao... o what? Ou ao Glodricho, li. Merth, please. Glodricho, li, o aquele. Só que... não, não, não. Eu tenho um martelo, eu tenho que ir, não vou fazer certo. Ok, está feito, voltem às vossas posições. Lá de Richel. Tem mais aí? Sim. Não, 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 já é para o outro lado, para a cruz. Ok, está bom, está bom, foda-se, foi para toda a gente. Eu compreendo, desta vez compreendo. Três segundos para o barco. Lá de Richel, Rair. Tratável. Tratável? Aham, aham. Soak, soak it. Soak, já está, já está. Ok, grupo 2 e tank, go. Vamos embora. Blooders. Ou é a Gara? É a Blooders, é a Blooders. E a Blooders tem mais 3% de vida. Vai ir, vai ir. Lá de, não se esqueçam das bombas. Tentei para o subscente. Se ficar assim aqui, não apanhava bomba nenhuma. Oh, oh, oh. We can soak it. We can soak it. Ok. Se podemos socar, é melhor não gastar, diz o Gara. Mas, de qualquer maneira, é bom, é bom, é bom. É menos ele, é menos mano. Bombas. Praticante, não se esqueçam de criar mais, mas não se esqueça de tocar. Para o botão, não se esqueça de cuidar do Gara. Não, não se esqueçam de cuidar do Gara. Não se esqueçam de cuidar do Gara. Estimando em frente. Estimando em frente. Já tenho isso. O Gara. Estimando em frente. Eu estou lá, mano. Clica agora, clica agora que mesmo assim só vem uma wave, se clicar só vem uma wave. Faz essa wave. Posso clicar no tempo, posso clicar no tempo. Tui-de! 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 Não tens fim? Olha, não dá pra mim. Ah, é outra vez. Ele está aqui, chuta. Foda-se. Já jogou. Já jogou. Tui-de! Tui-de! Não gastes cooldown agora, não gastes... Ele vale, é fintech, mas não tenho cooldown quase. Vou dar crito, vou levar a raga? Não. Tá bom, tá bom, já estávamos do lado correto. Já estávamos do lado correto, não estava ninguém, é bom. Pillarbolt sai da outra vez do pessoal. Tens a vida. Isto não dá a ninguém. Hacks! Hacks! Caso no DBM, é que eu lixo para apostar-se com o pessoal, bastantes. Nunca, não todo mundo tem a vida. Parraga estás... Dentro. Ssou que te. Pegou lá no Zab. Pobreos, machados. Podem, machados. Já não se estás. Podem mudar para... Garan. Penso ela ... Por right, o Ray Muyar. Parraga estás aqui um bocadinho. Todos os dois coisos. Tens as duas cenas, memo. Eu talvez identifico em Belo Horizonte. O Gakubo O Gakubo O Gakubo É, o Gakubo Até mais cedo, mano Mão de reitos ao malvado É, não é mais fácil de mexer, mano Qual são as percentagens Nenhumas percentagens, vá Agora é 34 E a Sorka está de 30 E a Sorka está de 30 Ok A minha está de 32 Admiral Está de 30 37, ok Vai agora, vamos lá Vou ver a Sorka Lá está onde é que tem mais É a Sorka E esse é o Rapid Fire Sim A gaja gosta de ti, oh Vasco Puta que pariu Foda-se, não tens de ti descanso esta luta É na boca Ela gosta de partes Ih, olha a dica Pato de 9 Tem que ver Temos que vai ser mais Focos Temos que vai ser mais Focos Temos que vai ser mais Focos Tens Já vou ver se é preciso Tens Tem que ficar Tens 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 Ah, ok. 23, 24, ponham a velândia da 25, se faz favor. Na velândia da agora. Já! Já! Ai, ai, ai. Tira-se a mim. Bom, não gaste nem o 22 CR, se faz favor. Ainda temos dois. Não gaste nem o CR, tropas. A2. A2 CR. 24, se faz favor. Não, não, não se juntem, caralho. Ok, BL, BL e nuke, BL e nuke. Tudo que me admiro, certo? Tem aqui na gará. Sardão, for 0 ou for 0 ou for 0 ou for 0? Deixe eu vou entrar em bróculo também, velho. Entrei em bróculo que eu não vou reja. Cuidado com o coiso. Afasta-te, afasta-te. Trasco. Descobre. AX. AX. AX, a exemplo está deirado. упar com a torre aqui em cima dos milhares. Estande aí, caralho. Estande aí. Estande aí. O que é que faz? Estou aí, estou aí, não tens de conhecer-te. Já está a utilizar. Dei-me o... não, guardei-me um pouco. DarkHeads vai ir para o lounge. Morreu? Está quase. O que é a vida agora? 1%, 1%. DarkRitual. Estou a respiração. Uma já foi. Deem o cooldown de Paladins, acho agora. Aura Mastering. Aura Mastering. DarkRitual no Raid. Estou a ganhar a mana rapidamente. Estou a ganhar a mana, curem, curem, curem. Estou a ganhar a mana. Estão a bater. Estamos a bater, meu. Batem a Blavier. Combat 3 no Dead Angels. Já está, já está. Estou em cima. Tranquilo com o lado defensivo. Brásco está quieto. 2 segundos para um coisa. 12x. Sacrifice em mim, srchabor. 3 segundos. Eu acho que você tá com a fase. Para o pessoal, bora! É meu lado pessoal, tá? Tá aqui no control box? Vou pegar o heroísmo para quem me deixe ver o ar. Me conheces? Mata a Enforcer, Enforcer! Até aqui enfim, caralho, foda-se! Foda-se mesmo, caralho. Estava difícil! Estava difícil! Desce! Porem o gajo do Darkante! Darkante no trupe, as trupe! Colón-nos em ti! Eu já dei colón-me ele! Catichos a bolha! Catichos a bolha! É capaz de meter ele! NÃO!! Eeeeh! Caralho! Podia ter ido pescar o Quest Titan no fim! Estou toda a caete! Estou toda a caete! E duas do druid! Rogue druid! Rogue druid! Rogue druid é Night Mage! Não é só druid! Posso vos dizer uma coisa? Diz! Estão todos de parabéns, portaram-se bem, mas amanhã temos... Não dás DPS nenhum, mete pois antes. Mano, acorda para ti. Um gajo está a brincar contigo, man. Estás outra vez as mademparo, ué? Olha, eu me mato, olha, eu me mato. Agora beltplate, quem quer? É para fazer roll? Não, não, é DKPs. Tu whispers só o número de DKPs ou The Beast. Se não sabes o número de DKPs que tens, é ponto de interrogação de DKPs a ele. Deves ter 30 agora. Não diga-te logo, que cagão, que és ele cabrão de merda. Orra, estás a ver, é tu, estás a ver? Eu ia desfazer, mal olhado. São bocas de merda. Diz-te, não ganha-me zumbi. De razão. São mal olhados, mano. É obrigatório vidar-se a upgrade, by the way. Sim, mano. Uhu! SilentCrews é upgrade para ti? Estou lá, tá. É 20, é 20, o mínimo é 20. É, o mínimo é 20, portanto vida-se a chegar. 3, 2, 1. Ainda está ao quarto momento em que matamos um boss e vai para o trailer o loot. Okuroges, carruca de D'U Во! Já devias estar a mandar vir com todos tu! Os devos, acertem com as mecânicas! 3... 2... 1... Bracers Warforged Elemental Shaman É obrigatório levar-lhe no cu, já ouviram falar? 3... 2... 1... Cluck de Strength Há outra regra que tu não podes não saber se além de se criou-se para além dos 20 DKP's podes dar o teu total se não tiveres 20 Ok Ok Há aí outra situação, os Trials, os DKP's deles valem 0.5, portanto valem 50% Os Memor 0.7 e os Ridecores valem 100% Ok, GZ, 3... 2... 1... Pessoal, quem precisar de DKP's... eu vendo o 30 Loco de Agility Loco de Agility Cítico ali no multi-strike Grito? Vídeis É, não falou aí... Série Por 30k, depois外 das DKP's todos Sim, sem livr nenhum Então vá, troca-lhe as DKP's Loco de Agility Digem Switzerland Ninguém quer Nop 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 2 1 Alguém quer, foda-se, dá-te ao quadmoment Puta que pariro Vanquishar 3 2 5 5 5 What the fuck, tropas? 3 2 1 TEMPORAL CRYSTAL TEMPORAL CRYSTAL No mais que um DKRP 2 Luvas Raul GDADNIGHTMACHE Sem nada a apostar TEMPORAL CRYSTAL TEMPORAL CRYSTAL TEMPORAL CRYSTAL 2 1 Weavey Raid Hall Podemos sair, o... The Garrison É porque aqui no ar? TEMPORAL CRYSTAL TEMPORAL CRYSTAL TEMPORAL CRYSTAL Venham aqui TEMPORAL CRYSTAL Onde é que as escenas tens? TEMPORAL CRYSTAL TEMPORAL CRYSTAL TEMPORAL CRYSTAL TEMPORAL CRYSTAL TEMPORAL CRYSTAL TÁ QUI A CARÉ, MANU? TÁ QUI A CARÉ, MANU? UIVA, CHE-TE ESPITO PRAÍ UIVA E COLO O TEU CALMA O QUE? CALMA O QUE? UIVA E DIOS... O RAY E TÁ-TE A PERGUNTAR SE SE TEMS MILHARES TEMPORAL CRYSTAL TENHO, TENHO, AS MINHAS AS SÃO MELHOR QUE AS EU AS DO IBI SÃO MÍTICAS AS LUBAS, MANU ESPORAL CRYSTAL Amanhã temos Blackhand. E o Gorger e o outro? Amanhã temos Blackhand. Ok. E hoje temos o quê ainda? Hoje temos Ridover. Portanto amanhã temos Blackhand. O item de 7 dá-me ace que não precisa para nada. Juntei-se lá para tirarmos a foto pessoal. Bora, bora, bora. Digo uma coisa. BISSES! 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 ANTES! Não me interessa, quero ter os dois slots quando tiver. Enquanto agora já está aí, agora já está desaparecido. Tarde. Os Sondres é o pior para um ladino. Tem entrevista para o barco. Aqui é um barco de giro cá atrás. Fica sempre bem na foto. Olha só para ter aqui. É um parquete. Ah, eu sei, eu destaco-me bem. Eu destaco-me bem, portanto é na boa. Onde está o... Tem isso, quase que apareces na foto, mano. Está aqui um merda, um gordo. Um pinheiro. Onde está o... Pinheiro. Está a tirar ou não? Está a boa demais, está a boa demais. Espera aí, espera aí. Mas assim eu vou... Oh, foda-se. Olha, afinal amanhã vamos beloce de Farnese. Eu acho que o tempo frio vale a pena, que o gajo está lá no quentinho. Eu te deixo morrer? WTF? Bem feita. Pessoal, há alguém uma coessa atrás? Não sei se já foi a toda pescada ou não. Sim, é o coessa que vimos a Black Hand. Sim, para mostrar a Tune, vimos a Black Hand. A Tune's our back, bitch. A Tune's our back, bitch. Já tiraram? Pronto. Outra situação. Há guilds que já andam a fazer heroic. Ainda não tem este vosso morto. É só para saberem. Nós estamos muito à vontade. Nós também começamos assim. Onde é que é a quest? Olha, e o palmadinho com as asas. Alguém já lhe está a mostrar ou não? Agora seguem sempre em frente e vão às desagas e chegam lá. Agora sigam-me por aqui. O que? É para entregar a coessa aí dentro? Eu não sei onde é coisas vão, mano. Eu não sei onde é coisas vão, mano. É uma coisa que não se apanharia a Tune. Ah, ainda não tinha visto essa coisa. É para entregar a coessa aí dentro. É? Mudou. Sigam por aí. Isso agora é um pequeno labirinto. Ah! Quando digo pequeno, digo só os jogadores. O que é que é que é que é que é isso athletic? O que é que é isso스� przez, mano? O que é que é que é que é que tem senhorno? O que é que é que é isso ??? Não. O que é que eles estão a escorrerадas eles normalmente não nos nascombos. O que é que é esto com osiros no meio de mente? Belect, Core, Art of Mouth, Art of Stone and Art of Iron Vom o fama botar aqui Sigil of the blackhunt Isto é do voceal Of the, Of each wing of the blackhunt Bambu- Não lamo isso Já, me gasto umas fulhas da puta Só deixo no fim da quiz Ah, pois é! Eu sei se é que isto está mesmo. Vou pôr para o Blackhand. Sim, está de gol. Eu ia tentar passar para o outro lado. Só está. Só vai. Ok, pronto. Pips. Amanhã vamos ter Bloss de Farnese, porque ao que parece o Blackhand ainda não está ao nosso acesso depois do Bloss de Farnese. Blackhand. Práticas de Bloss de Farnese. Para irmos para o Blackhand e finalmente acabarmos normal. Só uma pergunta relevante. É melhor escolhermos um vídeo, todos, para vermos todos a mesma tática. É melhor escolher. Há vídeo disso com maneiras diferentes. Comentam lá o vídeo no Facebook e a gente espera Farnese. Pessoas mal para fora de morrer para os Aleix? Não, está bem, sou Danilo. Agora, posso sair? Sim, policia e todos. Já foram andados de KPPs, etc. A história toda. Só um minho gente, até amanhã. Tchau amanhã. Tchau amanhã. Tchau amanhã. Tchau amanhã. Será desconectado de Farnese. Onde é que é a cena do Turmante? Eles mataram os últimos Bloss de cada... Os Blosses não foram entregar uma cena qualquer. Ele é quarto. Ah ok. Só não fizeram nada. Ah, não, não. Só recebemos a quest. Ah. Vem cá lá tá. Uh, e agora? Nuke, estás a ver o quarto onde lutámos contra as Maiden? Sim, sim. Do lado direito tens umas grades com umas caixas e não sei o que. Entras por aí, tem lá um caminho, um labirinto pequenito. Fazes isso e tá lá o gasto da quest. É aí entre as caixas. Eu tô levado a porrada. Eu tô levado a porrada do Androía. Temos vários. Nós devemos fazer pvp aqui pra lá pra trás. Temos que fizer junto, já que isto acabou. Eu tava achando no príncipe que tá ali à frente, mas... Não está fácil. Vai até aqui um caralho de um healer, mano. Claro que tá. Caga no healer. Mata o outro gajo. Ciclone. 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 Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Temos que se conectar com o YouTube. Música. 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 Não tá tão da luta, vou vazar aqui. Ainda está aí um doido, mano. Muito bem.